Bem galera, olha só, muito boa tarde, que visual maravilhoso aqui em Garopaba Neste momento, nesse finalzinho de tarde, eu não poderia deixar de mostrar esse visual incrível Uma tarde sem vento, muito sol, água quente, porque a água do mar está muito quente aqui Está simplesmente demais, hein? Vale a pena aí assistir até o final do vídeo, porque vou falar para vocês assim, está lindo demais Eu fazia tempo que eu não via uma água tão quente, assim, para mim a água do mar está muito quente hoje Especialmente agora à tarde, olha lá o sol se pondo aqui atrás do Rancho dos Pescadores Com esse visual simplesmente magnífico Vou terminar o vídeo no mesmo ponto que eu comecei, né? Trazendo essa imagem linda para vocês aqui Grande abraço!